Mordred é um dos principais vilões das lendas arturianas. A origem do cavaleiro traidor pode variar bastante, já que existem diversas versões para suas lendas. Por vezes ele é descrito como sendo descendente do rei Lodge com Anne Morguse. Em outras versões, ele seria filho bastardo do rei Arthur com a Lady Anne. Ou de uma relação incestuosa entre o rei Arthur e Morgana. Mas na maioria das versões, seja como filho legítimo ou adotado, ele foi criado pelo rei Lodge e era seu herdeiro. Merlin havia previsto que o filho bastardo de Arthur seria responsável pela queda da gloriosa corte de Camelot. Mordred foi treinado desde a infância para se tornar um grande cavaleiro. E ao chegar à idade adulta, se revelou como um cavaleiro habilidoso e corajoso. Sua fama o levou a se tornar um dos membros dos Cavaleiros da Távola Redonda. Mordred possuía uma personalidade magnética e por isso tinha forte influência na corte de Arthur. Apesar de possuir uma posição elevada em Camelot, o cavaleiro traidor tinha muita inveja do prestígio de Lancelot, que era o melhor e mais admirado cavaleiro do rei Arthur. Mordred descobriu o relacionamento adúltero entre o cavaleiro Lancelot e a rainha Guinevere, esposa do rei Arthur. O cavaleiro ardiloso tramou um plano para desmascarar o casal e se livrar de seu rival. Após ter seu romance revelado, Lancelot teve que fugir para suas terras na França para escapar da fúria do rei Arthur. Mordred alimentou a ira do rei e instigou Arthur a caçar seu ex-campeão em terras estrangeiras. O rei estava cego de raiva e não conseguiu perceber que Mordred tramava contra seu reino. Arthur partiu para o exterior levando seu exército e seus melhores cavaleiros, deixando Mordred como regente do trono. O cavaleiro mostrou toda sua falta de caráter ao tomar o trono de Camelot para si e se autoproclamar rei dos bretões. Ele ainda forçou Guinevere a se tornar sua rainha. Arthur teve que suspender sua campanha no exterior para tentar reconquistar seu trono. O usurpador e o legítimo rei se encontraram em batalha nos campos de Camelon. Arthur e Mordred se envolveram em um duelo mortal, onde Arthur conseguiu empalar seu inimigo com sua lança. Mas Mordred ainda teve forças para desferir um terrível golpe de espada na cabeça do rei. Os dois bravos cavaleiros acabaram mortos e o nome de Mordred se tornou sinônimo de traição e deslealdade. Amém.